Eu quero registrar também a opinião do torcedor, que tá interagindo conosco pelo WhatsApp trinta e um nove nove meia cinco um nove meia cinco sete. Vamos trazer a primeira aí, Leandro Peixe. Boa noite, Cirilo. Aqui é Fabiano do Bairro Concórdia. O atleta tá errando na escalação. A culpa é do técnico. Nós tão sem lateral, aí tá improvisando um zagueiro na lateral. Sendo que nós temos um lateral no banco que é o Mariano. O poder dele tá jogando lateral. Aí pega o zagueiro e coloca pra jogar lateral e pega o volante pra jogar de zagueiro. Aí o meia joga de lateral. Ele bagunçou o time todo, gente. É isso que aconteceu. Ele bagunçou o time todo. Grande abraço aos amigos da Concórdia. Cara, ele falou do Mariano, né? O Mariano lateral direito. Não sei se na função aí, né? Do que é escalado aí o Romulo, o Mariano poderia jogar. Mas o que me chama a atenção é não ter lateral da base, né? É, mas agora eu vou defender o técnico. Defenda. O Atlético joga de uma maneira específica. Sim. O Scarpa não é lateral. O Scarpa é ala. Não é tipo o Cruzeiro, o Willian e Marlon. Não é isso, né? É outra parada, né? Não é Marcos Rocha e Júnior César, sabe? O Atlético joga de uma maneira diferente. Por exemplo, a Alemanha na Eurocopa, o meia, Toni Kroos, faz a saída de três. Por causa da qualidade do passe. Então são maneiras específicas. A Itália da Eurocopa, o Barella, que no Milan joga de uma maneira, joga diferente na seleção italiana. Então é um jeito diferente de jogar. Isso tem que ser respeitado. Jeitos e maneiras diferentes de jogar. Quando fala que o Scarpa tá jogando de lateral, não. Ele é ala. O Arana, ele defende como lateral, ataca como ponta. O Sarávia, ele faz uma saída como zagueiro, mas defende como lateral. E o batalha de zagueiro tem jogado mal? Não, enquanto o time tava equilibradinho, o batalha era muito importante na zaga ali, né? Exato. Tava jogando bem, cara. Com Otávio, com Franco. Com Otávio e com Franco, né? Tava jogando muito bem. E sinceramente, quando voltarem Otávio e Franco, eu vejo o batalha como zagueiro. Vejo mesmo. O Fux tem feito ótimos jogos hoje. Não dá pra salvar ninguém. Você prefere o batalha como zagueiro? Quando tiver todo mundo à disposição, né? Que você tá falando. Você prefere? Eu prefiro... Com o que tem à disposição hoje, eu não tiraria o Otávio. Foi o Otávio sair do time e desequilibrou o Atlético. E o Franco... É que eu acho uma discussão boa, cara. É uma discussão ótima. Antes mesmo do batalha... Tocando o volante, o Fausto Vera, porque o batalha virou mais zagueiro hoje. Eu me lembro numa turma do bate-bola, que o Léo me perguntou, Otávio ou Batalha? Eu falei, hoje, Otávio. E o batalha nem havia sido utilizado como zagueiro. Eu falei, hoje, pra mim, o Otávio é titular e o batalha é reserva. Aí o Milito passou a utilizar o batalha como zagueiro. Uma grande sacada. Você usa os dois. E o batalha tem jogado bem como zagueiro. Então, ó, aí eu vou defender o técnico. Não há nenhuma invenção do Milito. Nenhuma invenção. Há trabalho, a percepção de trazer um volante pra jogar como zagueiro e esse volante entregar bastante como zagueiro. Aí você consegue tê-lo em campo como zagueiro, o Otávio como volante, o Franco, que ninguém dava nada por ele. Passou a render absurdo com o Milito. O Franco era outro. Quando voltou, na época do Filipão, não sei pra quê. Só tá voltando porque não tem dinheiro. Aqui é time do Filipão aí também, acho que só o Hulk jogava, porque é o Hulk, né? É. O resto. Isso. Ele era outra maneira de jogar. Ou é coletivo, né? Isso. Outra maneira de jogar. Então, sinceramente, eu não vejo nenhuma invenção por parte do Milito. É o estilo dele de jogo e é um estilo que me agrada pra caramba. Cara, o Atlético completinho jogando, deve falar que não agradava? É, tava bem, né? Tava agradando o Brasil inteiro. Tava bem. Aí esse time começou a ficar esfacelado. Perder jogador pra seleção, perder jogador por lesão. De repente, cara, ele perde todo mundo. De repente, ele perde sete jogadores. De algumas semanas pra cá, perdeu Arana, Franco, Vargas, Otávio, Paulinho, Hulk e Rubens. É, me preocupa muito, assim, a gente fala muito sobre reserva do Hulk e do Paulinho. A gente fala muito sobre esse reserva aí do setor de volantes, quando o Atlético teve esses lesionados, né? No caso do setor de meio campo. Mas me preocupa muito a ausência de alguém com capacidade pra jogar com o pé esquerdo defensivamente, sabe? Não tem esse cara no elenco, né? É o Alonso que tá chegando. É, mas desde o começo do ano, né? O Arana foi pra seleção, o Rubens machucou, não teve um cara pra jogar ali. Não, tá caro aí, o Scarpa. Tem que pegar o Scarpa do outro lado e jogar pra esquerda. Não há alternativa, inclusive, ao Scarpa. Hoje você falou que tentou com o Alisson, viu que não dá pra fazer. Então, assim, o que me preocupa muito é esse lado esquerdo, alguém com capacidade pra ser eficiente defensivamente e que joga com o pé esquerdo. Mas você tem. Quem? Você tem o Rubens, tá machucado. Você tem o Arana, tá na seleção. Eu acho que falta zagueiro. Isso aí. Zagueiro falta. Até não tem o zagueiro canhoto. Tá chegando o Alonso. Mas ele não vai jogar no final de semana. Não. Nem no outro. Nem no outro. Né? Então, é um problema de elenco. Eu acho que a questão de elenco, e eu tava falando com o Edu antes do jogo, é... Ataque. O Galo tem quem? Paulinho, Hulk? O que que decide? E Vargas. E Vargas. E Vargas agora. Vargas com o Milito. Ó o mérito do Milito de novo. Tá, mas o Vargas até o final do ano, né? Eu tô falando pensando em elenco. Daqui a pouco. Pra sequência. Final do ano já tá quase aí, né? É porque o Alonso, o Bernardo e o Fausto Vera, que podem... O Bernardo já chegou. O Alonso que pode ser anunciado e o Fausto Vera, tem nenhum atacante aí, não. Atacante que eu tô falando é Paulinho, Hulk, Vargas. Não tem. Não tem. Você vai contar com o Kardec? O Kardec é até o final do ano e olha lá, né? Eu vou evitar falar de Cadu e de Isaac. É, não. Eu não vou jogar responsabilidade pra esses meninos. Mas você vai contar com Cadu e Isaac? Eles não são o Estevam e o Hendrik. É porque lesões podem acontecer, suspensões vão acontecer. Se você vem e fala que vai brigar por todas as conquistas... É, não dá, né? E eu acho que tem que ser assim, aí você olha pro seu ataque e não tem. Agora o Vargas tá entregando, porque o Vargas teve pra ir pro Fortaleza, não foi porque não quis. Sim. Porque era pra não ter nem o Vargas, cara. É, o Vargas pra mim é meio o caso do Pedrinho aí, né? Eu acho que o Vargas um pouquinho melhor, entregou um pouco mais. Porque, até a gente comentou, né, Claudio, no jogo do meio de semana aí, falou do bom momento do Pedrinho. O bom momento do Pedrinho são dois jogos, né? Quanto o Caracas, acho que botassem o selecionado aí do futebol mineiro aí, talvez... O melhor, né? O jogo dele, né? É. Quanto o Caracas. O melhor jogo dele, que ele fez dois gols. Aliás, os dois primeiros gols em cinquenta jogos até então pelo Atlético. E o Vargas, sim, auxiliando mais. Mas não dá pra pensar também no Vargas continuar depois de dezembro. O Pedrinho é bom jogador, mas o Pedrinho não entregou no Atlético, gente. Ele teve, ele sofreu com lesões. Toda vez que ele teve sequência, ele entregou. Mas todas as vezes as sequências foram interrompidas por lesões. O Vargas teve o seu bom momento no Atlético. Mas, gente, o Claudio tocou no ponto que é do elenco, que é o ponto de desequilíbrio desse elenco. Hoje o Milito... É porque Pedrinho vai embora, tá vindo o Bernardo, vai fazer o meu campo. Tá vindo o Bernardo. Agora o ataque, a gente não vê. Tá vindo o Alonso, beleza. O ataque a gente não vê. O Fausto Vera, o Milito gosta de jogar com dois volantes ali, tá usando batalha de zagueiro. Beleza, pode vir o Fausto Vera. Mas olha o ataque, gente. O Hulk e o Paulinho podem ficar de fora outras vezes. Comprinamento normal, né? Esse é o ponto de desequilíbrio no elenco. Se você tem meias ali, você tem. Você tem o Zaratos, você tem o Franco, você tem o Otávio, você tem o Batalha, você tem o Scarpa. Meias você tem, você tem o Igor Gomes. Pode não ser o xodó do povo Igor Gomes. Mas tá ali, faz o feijão com arroz. O Igor Gomes é o Iorra, da New Generation, né? Aquele cara que não agrada a maioria, mas tá ali sempre jogando. O Iorra acho que era um pouquinho melhor. É, não tem uma caspa. O Igor Gomes tem uma unha encravada, não machuca. Fisicamente é o cara que entrega. Tá ali sempre ajudando. Hoje jogou de volante. Tá sempre ajudando. Só que você olha pro ataque, cara. Vamos supor que o Vargas tivesse aceitado e ido pro Fortaleza. Você perdeu o Paulinho, você não ia ter. Você perdeu o Hulk, você não ia ter. Você ia ter que chamar o Isaac, você ia ter que chamar o Cadu. E o Isaac, nitidamente, não tá pronto na cabeça do técnico. Até outro dia tava jogando sub-20. Tava jogando sub-20, isso aqui. Outro dia, outro dia mesmo. Outro dia. Ele só foi relacionado nos dois últimos jogos porque perdeu. Hulk, Paulinho e perdeu o Vargas anteriormente. Aí recorreu ao Isaac. E, gente, vamos lá, né? Não dá pra contar com o Kardec porque se algum outro clube que tivesse aceitado anteriormente, também teria desfeito do Kardec. Vargas e Kardec estão aí. O Kardec porque ninguém quis. E o Vargas porque ele, Vargas, não quis sair. Porque era pra ser pior. Este é o grande ponto de desequilíbrio no Atlético. O Atlético tem dois dos melhores atacantes do Brasil. E ponto. Se um deles falta, acabou, não tem outro. Só tem o Vargas porque ele quis ficar e porque com o Milita ele tá jogando. Porque com o Filipão, gente, ninguém queria nem ouvir o nome do Vargas. É, diria nosso amigo Caixa botar o nome do Hulk e do Paulinho no livrinho de oração pra todo dia de manhãzinha não pegar friagem, né, Cláudio? É. Não sair sem blusa de casa. Porque é pra até o fim do ano é Hulk e Paulinho, né? É, exatamente. Tem um detalhe, né? A diretoria, o Milito, eles não adivinham também que o hábito expulsar o Hulk daquele jeito e que o Paulinho ia ser expulso depois do jogo, né? Que o Paulinho ia chutar o Rocha depois do jogo. É, o cara depois do jogo. Falando nisso, tem gol do Palmeiras, hein? Palmeiras tá fazendo um a zero contra a equipe do Bragantino. Gente, esse tal de Estevam, eu vou te contar, tá? Elas tão falando de Isaac, de Cadu. Palmeiras é novo líder, é isso? É, o Palmeiras está no momento assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro com esse gol marcado porque Flamengo e Bahia estão empatando. Estão indo a 19 pontos. Golaço do Rafael Veiga. Jogada do Estevam pela direita. Ela passa ali pelo meio, onde tava posicionado o Rony. E o Rafael Veiga, que não vive uma grande temporada, na verdade, é essa. Finalizou e marcou o gol do Palmeiras. Palmeiras um, Bragantino zero. O jogo tá com vinte do primeiro tempo, lá no Allianz Parque. O jogo começou nove e meia. Flamengo e Bahia um a um. Jogo disputado no Maracanã. Temos, no momento, já acréscimos, né? Últimos instantes, lá do duelo disputado no Maraca. O Palmeiras tá assumindo a liderança. Aliás, não, tá assumindo não, tá? Falta um gol. Falta um gol no critério gol pro. Eu tô vendo que o Botafogo continua ouvindo. Tá tudo empatado, menos gol pro. Ele vai ser o novo líder ou o velho líder, né? É, o negócio é o seguinte, ó. Botafogo vinte pontos, ele tem oito de saldo. E tem dezessete gols marcados. Palmeiras, com o resultado positivo, tá chegando a vinte pontos. E tem oito de saldo também, mas doze gols marcados. Então, precisa de mais um golzinho aí pra passar no saldo o Palmeiras contra essa equipe do Bragantino. E é favorito, realmente, a fazer isso. Olha só, hein? Deixa eu chamar mais um torcedor. Nove, nove, meia, cinco, um, nove, meia, cinco, sete. Fala aí. Fala comigo aqui. WhatsApp da Itatiaia. Boa noite. Aqui é o Marcos de Ipatinga. É, rapaz. O time do Galo tá ruim, hein? Se continuar assim, será mais um ano perdido aí, infelizmente. Vamos ouvir mais um torcedor. Nove, nove, meia, cinco, um, nove, meia, cinco, sete. Boa noite, galera da Itatiaia. Aqui é o André do Kit Primos do Bermader 2, Divinópolis. É, dá no que dá, né? A gente ter jogador de seleções, o ruim é isso. A hora que começam essas Copa América aí, esse campeonato, os times, o Atlético, foi muito prejudicado por ter jogador de seleções. Mas eu acredito que quando o jogador voltar, o Atlético vai dar a volta por cima e vai chegar lá na cabeça. Dá-lhe, Galo. Valeu. Você também pode participar pelo nove, nove, meia, cinco, um, nove, meia, cinco, sete. Olha o gol de Davi Luiz para o Flamengo. O Flamengo nos acréscimos, hein? Dois a um pro Flamengo. Temos quarenta e nove minutos do segundo tempo no Maracanã. É o gol da liderança do campeonato. O Flamengo. Como é que é? É o Cabinuto Careca. O Davi Luiz, né? É. Ele não sabe que é careca. Mas ele é careca. Ele é. Ele faz parte do bonde dos carecas. Ele é mais careca que você, Sirio. Sim. Davi Luiz está marcando o gol. Flamengo já fez um gol nos acréscimos no fim de semana. Ô, Sirio. Está mandando um agora de novo, né? Eu estou vendo uma declaração do Batalha, que deu à TV. Abre aspas ao Batalha. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas aos torcedores que vieram até aqui, aos que ficaram também, viu, Batalha. Pela derrota. Com desfalques ou sem, somos um grupo que precisa competir de igual para igual em todo o campo. Jogo difícil, derrota dura, mas agora resta trabalhar para nos recuperar. Essa fala do Batalha vai ao encontro, a cobrança que nós estamos fazendo aqui. Há uma discordância minha com a leitura do técnico, ok. Nossa. Mas a responsabilidade, hoje, é dos atletas em campo e que nós chamamos atenção aqui. Eu imagino, o Milito é um grande líder, cara. Ele foi para a coletiva e, em momento algum, ele falou da parte tática, em momento algum, ele levou para os atletas a responsabilidade. É o correto de um treinador. Ele falou de um grande líder. Mas, pelo que o Milito fala, desde que chegou, fala de paixão, de entrega. Na primeira entrevista, ele falou, eu admito que fique, que o time jogue mal, que o time erre, mas que não deixe de entregar. Isso eu não admito. O Milito deve ter ficado puto da vida hoje. Porque os caras não entregaram, os caras não competiram em campo, como vinham fazendo em todos os jogos anteriores, inclusive no 4x0 da Arena MRV. O Atlético competiu pra caramba. Deixou tudo em campo. Mas, hoje, lá em Salvador, faltou, eu concordo com o Batalha, e o Milito deve ter ficado pé da vida. Porque eles deixaram de entregar a única coisa que ele não abre mão. E eles, hoje, deixaram de entregar em Salvador. Ó, e o Flamengo vence. Flamengo vence o Bahia. 2x1, Maracanã, gol de Davi Luiz, nos acréscimos, aos 49. O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. E aí, não importa o que o Palmeiras fizer no jogo contra o Bragantino, tá? Se vencer de um, se vencer de quinze, o Flamengo é o líder, porque chega a 21 pontos. O Palmeiras tá chegando a 20, nesse momento, na terceira posição. O Botafogo também tem 20 pontos, é o vice-líder. O Atlético Paranaense, que ontem empatou com esse Botafogo, tem 18. E o Bahia, derrotado pela equipe do Flamengo, permanece com 18. O G6 está sendo completado pelo Cruzeiro com 17. O Atlético segue na décima posição com 13 pontos. Mais um torcedor, atleticano, pelo 996519657. Boa noite, meu nome é Evaldo, de Trindade, Goiás. Hoje foi horrível. Pior do que contra o Palmeiras. Vamos ter que melhorar bastante. Preocupar primeiro com a defesa, pra não parar de tomar tantos gols. Valeu. Valeu, Evaldo. Turma de Goiás. É, isso aí. Realmente, hoje foi pior do que contra o Palmeiras, sem dúvida alguma. Mais um torcedor. WhatsApp da Itatiaia. Que é o Wesley do Bairro Veneza. O Milito, no começo do trabalho, ele avisou. Gente, vai com calma. Ah, derrotou uma hora, vai vir. Sabendo que não falou que seria tantas, né? Que explicação ele tem pra isso? Calma, mas nem tanto também, né, Wesley? Obrigado pela sua mensagem. Calma, tem limite. É, calma, calma. É, na verdade, é a segunda seguida, mas... É. São tantas derrotas, mas é assim... Foram duas pancadas, né? O torcedor tem o recorte mais... É. Mais agora, próximo, né? Não é uma derrota simples, né? Perder pro Vitória de quatro lá em Salvador. Mais um torcedor, nove, nove e meia, cinco, um, nove e meia, cinco, sete. Boa noite, Celso do Pousada Santo Antônio. Na minha opinião, Atlético não tem que jogar no momento com três zagueiros. Não tem que tirar o batalha do meio-campo e colocar de zagueiro. Tem que entrar com os dois laterais, dois zagueiros e o batalha de volante pra arrumar o time. No momento, não pode fazer essas mexidas que tá fazendo. Um abraço. Obrigado, Celso. Discutimos aqui um pouquinho, praticamente, também, né, do que foi esse Atlético e do que tá sendo esse Atlético, né? A questão de jogar com a tal da história dos dois laterais é que não tem lateral esquerda, é o que eu falei há pouco, né? Não tem. Não existe esse lateral esquerdo no elenco do Atlético e, pelo visto, nem na base, porque ele não faz parte do elenco profissional. É, um tá na seleção, o outro que não é lateral de origem, mas que vinha jogando como lateral, o Rubens tá machucado, tá lesionado. É, não há um lateral esquerdo disponível no momento. Mais um torcedor, WhatsApp da Itatiaia. Boa noite, Cirilo. Boa noite, pessoal da Itatiaia. Todo mundo tá ouvindo aí. Ramon falando aqui de Itaguatinga, Tocantins. Cirilo, é impressionante como é que esse time do Galo tem a capacidade de frustrar com a torcida dele. Meu Deus do céu, com todos os esfalques que tem, com os meninos da base, esse time do Atlético entrou em tempo, não é melhor do que o time do Vitória, mas os caras simplesmente não competiram. Não botaram o pé, pararam de correr, pararam de competir e tomaram esse vareio do Vitória. É uma vergonha um time desse, viu? Abraço. Abraço, obrigado pela sua mensagem. Enquanto nós estamos aqui ouvindo o torcedor e falando detalhes também sobre os demais jogos da rodada, já já tem Copa América, estamos assistindo Palmeiras e Bragantino. O que Estevam, ex-Messinho, está fazendo é um recital, né? Vocês estão assistindo Palmeiras, eu tô assistindo o Estevam. É impressionante, esse moleque joga. Como joga a bola, cara? Vai ser vendido pelo Chelsea uma venda que pode chegar a 60 milhões de euros. Nenhum atacante no futebol brasileiro tem a mudança de direção que o Estevam tem. Ele tá indo pra direita e em meio segundo ele vai pra esquerda na velocidade. E vice-versa. É, impressionante. As duas pernas, mesmo nível. Joga muita, muita, muita bola. Tava aí em Minas Gerais, né? Teve aí no Cruzeiro. Mais um torcedor, 996519657. Oi, Wagner Leite, do Buritis. Ó, vergonha, tá? Como diz o Igor Gomes, vergonha. Vergonha. Tem jeito, ficou 12 dias sem jogar, 12, podia treinar. Isso aí é falta de treinamento, falta de trabalho. Tá estranho demais isso. Obrigado, Wagner, pela sua mensagem. Você também pode participar. Mais torcedores, vamos registrar mais dois nesse pós-jogo da Itatiaia. 996519657. Boa noite. Matheus aqui do Barra Venda Nova. Oito gols em dois jogos. Oito gols em dois jogos. No último jogo, a culpa foi do juiz. E hoje, a culpa é de quem? De quem escala, né? Ô, Milito, vamos acordar aí, meu filho. Aqui é galo, aqui, né? A gente não junta os não. Alô, Venda Nova. Somos de lá, né, Leandro Peixe? Venda Nova. Turma tá participando também pelo WhatsApp da Itatiaia. Pra fechar, aliás, agradecendo a você que participou com a gente pelo WhatsApp, né? Muitas mensagens. Hoje o nosso Thiago Reis está internacional, né? Hoje não há o seu nome e seu bairro. Jogo fora de casa. Então, o WhatsApp é o caminho pra você participar também. 996519657. Vamos registrar o último torcedor nesse pós-jogo da Itatiaia. Boa noite, Otávio de Burlantim, Itamarandiba. Vergonha, vergonha. Contra o Palmeira, a gente até entende. Desce e muito desfalcado. Agora, mas o Palmeira é um time muito... A qualidade tem nem como comparar. Agora, vitória da Bahia, desfalcado, até que tá desfalcado. Mas, tem que entender, muito abaixo, sem comparação de Palmeira e da Quarto no Atlético, vergonha, decepção. Foi realmente vergonhoso. Obrigado a todos que participaram com a gente aqui nesse pós-jogo da Itatiaia pelo WhatsApp. 996519657.